No mês de março, a Univates conta com diversas exposições pelo campus. No Espaço Arte do Prédio 3, o artista Ian Ziegle apresenta a exposição Limites Indefinidos do Nada, mostrada por meio da reutilização de materiais sustentáveis. Já Paulo Friedman apresenta suas fotografias no Espaço Arte do Prédio 7. Por meio de poemas, o Espaço Arte do Prédio 8 recebe a exposição de Everton Goulart. Por fim, no Prédio 11, estão expostas as fotografias da estudante de jornalismo Bruna Alves, que apresenta os registros de uma experiência no município de Montanhas durante o Projeto Rondon. Mais informações pelo site univates.br barra cultura. Legenda Adriana Zanotto